Todo homem que sabe o que quer, sabe dar e querer da mulher Ele sabe fazer esse amor, o que come, o que bebe, o que dá e recebe Mas o homem que sabe o que quer, e se apaixona por uma mulher Ele sabe fazer esse amor, o que come, o que bebe, o que dá e recebe Mas o homem que sabe o que quer, sabe dar e querer da mulher Ele sabe fazer esse amor, o que come, o que bebe, o que dá e recebe Mas o homem que sabe o que quer, e se apaixona por uma mulher Ele sabe fazer esse amor, o que come, o que bebe, o que dá e recebe Mas o homem que sabe o que quer, sabe dar e querer da mulher Ele sabe fazer esse amor, o que come, o que bebe, o que dá e recebe Mas o homem que sabe o que quer, sabe dar e querer da mulher Ele sabe fazer esse amor, o que come, o que bebe, o que dá e recebe Mas o homem que sabe o que quer, e se apaixona por uma mulher Ele sabe fazer esse amor, o que come, o que bebe, o que dá e recebe Mas o homem...